Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prepare Harder, mais um teste com a recém-lançada GTX 1660 sem UTI. Agora está chegando às lojas brasileiras, por isso que estou trazendo mais testes para quem tem interesse em eventualmente comprar essa placa de vídeo. Essa aqui é uma placa que vem para substituir a 1060 no atual line-up de placas da NVIDIA. Temos um desempenho um pouco maior que uma 1060 com preço próximo, ao menos lá fora em dólar. O preço aqui no mercado brasileiro chegou na faixa dos 1.380, se eu não me engano. Lançamento é sempre assim, pessoal, depois tende a ir caindo o preço. O negócio está muito feio aqui, cara. Que isso, que loucura. Vocês estão vendo aí o desempenho no topo esquerdo da tela, a frequência da placa de vídeo, a temperatura, a frequência do Core i5. Tem os testes da 1600 Ti aqui no canal, que é um modelo da Gigabyte também, só que de três fãs. E no caso ali da 1600 Ti, eu fiz o teste com o R5 2600, aqui no Battle também, no PUBG. O R5 2600, no caso, é um CPU mais barato que o i5-8400, que embora já esteja caindo um pouco o preço, subiu bastante, chegou a custar mais de 1.200 reais. Agora, você já acha que promoções por 950 reais está reduzindo. Mas, ainda assim, o R5 1600 tem um custo-benefício muito bom, cara. Muito bom o custo-benefício do R5 1600. Na faixa dos 660 reais, também é um 6-core. Tem o diferencial de ter 12 threads. Ele tem multi-threads. O i5-8400 não tem multi-threads. Ele tem seis núcleos e seis threads. A gente vê que, em certos momentos desse mapa, que é bastante exigente para CPU, especialmente quando a gente está ali brigando na bandeira entre a E e a IAC, a gente fica com o uso de CPU bem próximo de 100%. Isso não é uma coisa legal, né? Porque, quando a gente tem o CPU usando o seu máximo, quando a gente precisa de um pouco mais, pode acabar acontecendo travadas. Não presenciei até o momento, mas é algo para quem me salvaram aqui, cara. O cara ia me matar. O cara aqui em cima. Ó, tá vendo? O uso do CPU vai dando uma subida ali. Então, se você está fazendo alguma coisa a mais de fundo, aí uma stream, por exemplo, já fica meio complicado você fazer isso com 8400, pessoal. Ao menos nesse jogo, da forma que eu estou testando aqui nesse mapa, né? Vamos entrar aqui na região B. Então, eu estou rodando aqui, pessoal, sem surpresas, está em Full HD, com os gráficos no Ultra. O servidor está quase acabando, então eu vou fazer o teste bem rápido para vocês. Eu vou focar inicialmente nesse teste do Ultra. Depois eu vou colocar com os gráficos, no mínimo, para a gente ver quantos FPS a gente consegue fazer, em conjunto com esse CPU. E depois, o teste em 1440p, para quem tem um monitor melhor aí, de repente um monitor Ultra Wide, a pessoa quer saber como que ficaria com uma placa dessa. É uma placa que sobra no Full HD, conforme vocês viram ali, fica acima de 60 no Ultra. Quase que eu fui, hein, cara? Foi por pouco. Foi por muito pouco, cara. Vamos embora. É uma placa que tem uma folga aí no Ultra, conforme vocês estão vendo. Mas, considerando essa quantidade de FPS, se a gente coloca essa placa no 1440p, é provável que ela não vai fazer 60 FPS. Talvez ela fique fazendo 45, 50 frames, né? Nossa, cara. Justo eu. Todo mundo aqui perto de mim, e eu que morro. E ninguém vai me reviver, cara, é lógico. Meu pelotão nem tá aqui. Então, vamos rodar a última vez aqui, focando no 1080p Ultra, e depois a gente vai colocar no 1440p. Se o servidor acabar, eu entro de novo aqui no mapa Narvik, pra gente fazer o teste, focando no 144 FPS, slow, mínimo. Desde já agradeço a audiência de vocês, o carinho, as sugestões, os elogios, as críticas. Sim, críticas também são importantes pra que eu melhore o trabalho, porque aqui eu tenho a intenção de aprender com vocês. E sempre que possível ensinar alguma coisa útil, acerca de hardware. Tem um tanque ali, cara. Deixa eu correr pra cá, velho. Tchau. Tchau. Vazei. Matei um cara ali, vazei, vazei, vazei. Tchau. Beleza. Vamos, então, focar no teste em 1440p. A gente já viu que a placa roda tranquila no Full HD. E... Está fazendo 60 nesse momento, 58, 56... Até que superou as minhas expectativas, eu achava que ela iria fazer um pouco menos. 54 quadros... 50 quadros, aí realmente chegou aonde eu imaginava que ela faria. Na casa dos 50... Na casa dos 50 FPS em 1440p Ultra. Tem uma forma simples de resolver isso aqui, pessoal. Colocar no alto, tá? Pra quem tem um monitor em 1440p, que quer rodar em 60 quadros com essa placa, você pode colocar no alto, porque graficamente falando, visualmente falando, não muda tanto do alto para o Ultra, tá? Vamos ruxar, vamos ruxar, pessoal. Nossa, que susto, cara! Vamos colocar aqui os gráficos no alto, então, e vai aliviar bem pra gente. E o servidor já está acabando, então não vai dar tempo de fazer o teste. No mínimo aqui, só que eu vou começar em outro servidor pra gente poder fazer o teste. Vamos voltar lá na bandeira C, vamos ver. A gente vai começar daqui o teste, né? E agora a gente tem, conforme vocês estão vendo, um pouco mais de folga com os gráficos no alto, pra ficar em 60, né? Ou muito próximo disso. A placa não tem muita folga pra 1440p, mas dá pra ser usada, né? Se você quiser mais folga em 1440p, você pode pegar uma GTX 1070, uma 1070ti, ou uma 1660ti, uma RTX 2060, das que você vai encontrar mais facilmente nas lojas, a 2060 faz muito bem, tranquilamente, 1440p Ultra acima de 60, pessoal. Ela faz isso muito bem. Se você ainda achar uma 1070, na faixa dos 1500 reais, ela também faz bem aí os 1440p. Vamos correr lá pra direção contrária, então, direção AE, e 50 quadros aqui na parte de baixo. Ainda assim, o alto ficou pesado pra essa placa. E claro que a gente tem que considerar que esse aqui é um mapa pesado, né? Tem mapas mais leves aí, como Panzerstorm, Arras, que são mapas que rodam tranquilo. Olha onde o cara tá. Campeiro, não sei, vergonha. Vamos fazer então as últimas rodadas aqui no 1440p. Deixa eu até aproveitar pra pegar um tanque. Vamos mandar um pouquinho de tanque aqui pra gente ver um pouco do desempenho, pessoal. Já que vai acabar mesmo o servidor, a gente começa outro e eu faço focado nos... Competitivo, cara. Vou ser o Fallen, próximo Fallen. Vou jogar aí a... 144fps, 1 milímetro segundo. Ai, ai. 48 quadros, cara, com o tanque aqui. Porque a gente tem uma visão mais abrangente, né? Uma visão mais de cima aí, né? E o legal desse mapa é que você pode ir destruindo todas essas casas aqui. Você vem rushando de tanque aqui, ó. Ai, fiquei preso, cara. Mas você também não, né, velho? Tem que pegar certinho a casa aqui e você consegue ir destruindo todas elas. Essa aqui, por exemplo, ó. Vai só andando assim, ó. A hora que tem muito inimigo, só vai passando por cima, cara. Vai só destruindo, vai demolindo tudo. Você vê que o CPU fica um pouco mais baixo aqui, meio com a 50p. Não por conta da resolução, mas por conta da gente estar com o FPS bem menor, pessoal. Simplesmente isso. Tá? A gente baixar aqui um pouquinho mais os gráficos ainda. Deixar no médio, de repente. Vamos ver como é que fica. Ah, o médio aliviou bem, cara, ó. Mais de 70 quadros no médio agora. Tá bem mais tranquilo, pessoal. Bem mais tranquilo. E a gente tá perdendo aqui, né? Então, pessoal, eu entrei aqui novamente no mapa NARVIC agora focando no teste em Full HD, no mínimo, pra gente ver se faz o 144. Inclusive, eu travei aqui em 144 quadros, né? Pra quem não passe além disso. Vamos entrar aqui na região A, tentando ir pra C. Porque tá muito disputado. A gente vê que o uso do CPU vai ficar alto, sim. Porque a gente está com mais quadros, mais FPS. A carga sobre o processor de aumento, o CPU tem que trabalhar muito mais quando você tá tentando rodar, tipo, a 140 em relação a 60. Se a gente vem aqui, ó, isso é uma coisa meio que instantânea, pessoal. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. A gente tá ali com o CPU em 97%. Se a gente vem aqui e limita os quadros a 60. Nossa, o cara me matou na faca. Você vê que o uso do CPU vai cair instantaneamente, cara. Ó, eu vou entrar na mesma região aqui pra vocês verem, ó. Agora, com o jogo travado a 60, o uso do CPU cai, cara. É simples assim. Mais quadros, mais uso do CPU, ó. Novamente, ó. Na casa ali dos 50% de uso do CPU. Se eu venho aqui e volto a deixar ele subir, o uso do CPU vai na hora subir, pessoal. Tá? Então não tem relação com a resolução que você tá usando. E sim com a quantidade de quadros. Tá? Bom. Vamos tentar entrar ali. Vamos lá, vamos lá. E o uso do CPU vai ficar bem alto, porque é um CPU de 6 núcleos e 6 threads. Ele não tem tanta folga pra gente focar no 144. Já tem vários testes aqui no canal com outras placas, 1070, 1060 que eu fiz mostrando isso pra vocês. O pessoal fala, ah, Lucas, eu quero streamar, cara. Bom, vocês tão vendo que se você for rodar a 144 com esse alvo, o seu CPU não vai ter folga pra você streamar, cara. Se você limitar a 60, aí você vai ter folga no seu CPU. Então você tem que sempre pensar nisso, pessoal. Ai, ai. Tinha um cara aqui dentro. Não, não, não deu. Então pra você não ter dor de cabeça com esse jogo, o mínimo que eu recomendo é usar um 6 core. Se você quer ter mais folga, um octa core ou um 6 barra 12, né. Você tem um pouco mais de folga no seu sistema, pra tá fazendo outra coisa de fundo, como por exemplo, um encode, né. Você vai estar ali fazendo uma stream, o CPU vai estar encodando pra você. Você pode colocar uma placa de vídeo pra fazer isso, é claro, né. Eu tô ligado que tem cara aqui, velho. Eu tô ligado. Peguei, né, malandro? Então vocês estão vendo que a gente tem gargalo de processador, né, pessoal. Porque a GPU tá ali 92%, 91% e o CPU não tá conseguindo instruir ela pra ficar em 100%. Se a GPU tivesse sempre em 100%, a gente conseguiria ficar mais próximo do 144, tá. Então, pra você que é o aficionado no 144, eu recomendo o 8600K em overclock. Ele vai dar mais força aí. Por conta da frequência, né. Vai ser tipo, se você coloca 5 GHz, o 8600K, são 1200 MHz a mais, cara. Ajuda bem, tá. Ajuda bem. Acabei morrendo aqui. Então, o desempenho dele acaba sendo parecido com o desempenho da R5-2600, que eu trouxe pra vocês com a R1600Ti, né. Lá no caso da R5, ele faz mais ou menos, né, nessa casa aí dos 120, 130 quadros. A diferença é que no caso da R5, ele tem um pouco mais de folga por conta de ter 12 threads, né. E é mais barato. E isso é um diferencial muito bom pra ele. Então, pessoal, espero que esse teste tenha sido útil pra vocês. Espero que tenha ajudado vocês nas suas escolhas. Se você quer rodar apenas em folga desse centro, tranquilo, cara. Uma RX 570 faz isso muito bem. E custa 700 reais, cara. Metade do preço dessa placa. Se você quer rodar em 1440p, essa placa conseguiu fazer, embora a gente teve algumas dificuldades nesse mapa. Tivemos que baixar os gráficos. Se você não liga pra isso, beleza. Então, tem muitas placas de vídeo no mercado. Tem muitas opções pra todos os gostos e bolsos possíveis. E a minha intenção aqui no canal é sempre tentar mostrar pra vocês qual é a melhor opção em cada momento do mercado, tá. Essa placa de vídeo na faixa dos 1.100 reais, entrando no preço da 1.060, vai ser bem interessante, já que ela é um pouco mais rápida que a 580, né. A 580, então, melhorou bem com drivers novos. Tem vários testes aí no canal mostrando isso. Então, trago mais testes, mais comparativos, e as minhas conclusões acerca da 1.660 em um outro vídeo. Um grande abraço e até mais.